A Federação Internacional de Atletismo deixou em aberto a possibilidade de que atletas russos possam disputar os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro individualmente. A condição é que comprovem que estejam submetidos à vigilância e a controles antidope incredíveis. É provável que somente os atletas russos com residência no exterior possam satisfazer essa exigência. As regras específicas devem ser definidas em um encontro nesta terça-feira. Espero uma decisão com certos critérios para os atletas limpos, porque essa situação não é justa. É preciso haver uma abordagem individual. Sei que temos um certo número de atletas que cumprem esses critérios e podem ir às Olimpíadas. A Federação Russa de Atletismo informou nesta segunda-feira que não sabe quais atletas que treinam no exterior que poderão participar dos Jogos. e pediu esclarecimento sobre os critérios. A Federação Russa foi suspensa de competições internacionais depois de um relatório da Agência Mundial Antidoping denunciar um esquema generalizado de uso de substâncias proibidas envolvendo os mais altos escalões do Estado.